Olha, as alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na gasolina, no diesel, no biodiesel e no gás de cozinha serão reajustadas hoje. Com o aumento do ICMS, os combustíveis ficarão mais caros. Assunto para a Lohane Castro, a gente vai à Brasília conversar com ela ao vivo. Lohane, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. É uma notícia nada boa para quem precisa usar combustíveis todos os dias. O preço médio da gasolina deve subir de R$ 5,56 para R$ 5,71, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Já o diesel aumentou R$ 0,12, chegando à média de R$ 5,95 por litro. O gás de cozinha também foi afetado e sofreu uma alta de R$ 0,16 por quilo. Esses reajustes, Wilker, foram causados pelo aumento da alíquota do ICMS, que é um tributo estadual dos combustíveis, que passou de 18% para 20%. O aumento da alíquota foi aprovado por unanimidade em 20 de outubro do ano passado pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse órgão é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reúne secretários de Fazenda ou Economia dos 26 estados e também daqui do Distrito Federal. Devido a essa decisão, o ICMS cobrado sobre a gasolina passou nesta quinta para R$ 1,37 por litro. Já do diesel, passou para R$ 1,06 por litro e do gás de cozinha para R$ 1,41 por litro. Essa foi a primeira alta do ICMS depois da mudança do modelo de tributação, que foi sancionada em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele unificou a alíquota do ICMS sobre os combustíveis com uma nova norma. O imposto, então, agora passa a ter alíquota por litro e não por percentual do preço estimado dos produtos na bomba, como era antes. Como apenas o etanol vai continuar nessa tarifação. Segundo o Sindicombustíveis, que é o sindicato aqui do Distrito Federal que representa os postos de combustíveis, aqui no DF esse aumento deve ser real. Ou seja, os consumidores vão perceber muito mais do que em outros estados, porque esse aumento vai cair direto na bomba do consumidor a partir dessa quinta-feira. O gás de cozinha também deve sofrer esse aumento. Em outros estados, desde outubro, eles já foram fazendo aumento de forma gradual. Então, o impacto é menor para o consumidor. Aqui no DF, não. Esse aumento deve ocorrer a partir de hoje. Nesse posto de combustível, aqui atrás de mim, a gasolina está custando R$ 5,74, que já é uma média alta. O Distrito Federal já costuma ter um combustível mais caro, então deve ficar ainda mais caro. Ou seja, pode chegar na faixa de R$ 5,80 ou até mesmo R$ 6,00, dependendo da bandeira do posto, já vai ser comum encontrar aqui no DF. O gás de cozinha também, que geralmente a média é entre R$ 100 e R$ 120, deve sofrer esse aumento. Lembrando que esse aumento que é repassado da refinaria para as distribuidoras de R$ 0,16, R$ 0,17, o impacto é bem maior para o consumidor final, já que envolve outros tipos de tributação, como o transporte, além do ICMS, que já é pago sobre o combustível, tem também o imposto pago sobre o transporte desse combustível. Enfim, então o impacto acaba sendo bem maior no bolso, que seja de R$ 0,30, R$ 0,40 por litro, faz a diferença no final do mês, quando faz aquela conta geral. Infelizmente, mas é isso que temos hoje, Wilker. É isso, e quem vai pagar essa conta seremos nós, né, Lohane? Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua participação.